Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Ia, rapaz! Que loirinha pequenininha, tio! Caralho, que tesão! Cacete, meu Deus do céu! Esta academia não é de Deus! Esta academia não é de Deus! Não, não dá pra treinar aí, família. Não, não dá! É... Iiiiiiii! Retrovisou, tiozão! Retrovisou, caralho! Os caras fecham, tio! Você vê? Foda, mano! Pé de break! Aí para distante, né? Entendi, beleza pura! Então, família, realmente esta academia não dá pra treinar, né? Porque ela é estupidamente lotada. Tem cerca, eu contei mais ou menos, tem cerca de 45 esteiras e as 45 fica com gente, né? Tem cerca de 15 bicicletas mais ou menos e fica 15 bicicletas. Fica 15 bicicletas ocupadas, esteiras tudo ocupadas. Vai fazer um supino, tem que dividir com 3, 4, 5. Então, realmente não é a pegada que eu quero, né? Então, realmente eu vou treinar em outra academia, né? Eu vim aí 3 vezes com essa hoje, porque realmente é muito lotado este horário. Amanhã eu vou vir na parte da manhã ver qual é que é, ver se dá pra treinar. Porque não dá pra você ter um treino intenso. Realmente você procura uma academia mais sossegada, né? Procura uma academia mais vazia, né? Uma academia de marombeiro, né, tio? Porque a pegada é isso aí, entendeu? Adianta você treinar onde tem uma pá de menininha? E aí, ó, tá vendo? A menininha sobe e desce toda hora, mano. Como eu vou treinar desse jeito? Então eu vou acabar trocando de academia mesmo. Porque é muito lotada, velho. É muito cheia, vocês não estão entendendo. Então eu vou acabar trocando por uma vazia, vazia não, né? Uma academia aqui é mais a pegada, entendeu? Aí essa academia tem muita gente que acaba não fazendo exercício direito. O que acontece? Ó, vi umas 10 mina que tava aí. Que tava aí nessa academia só pra eu ficar procurando moleque, tio. Procurando, né? Ficar olhando pros mano bombadão e ver se arruma face e pá, tá ligado, mano? Essas menininha aqui. Que tá coçando a xereca. Tá bem assim. Então, realmente essa academia não dá pra mim, né, velho? Tem muita gente desinteressada na academia. Salve, salve, salve Vila do Sapo, os irmãos que moram aéreos, mas que tá. Opa, opa, opa. E a viseira tá limpinha. Tô voltando, mas realmente não é... Academia que eu procuro, né? Que vocês também procuram, também não. Entendeu? Assim... Acho que você tem que entrar na academia. Acho que eu vou entrar ali, tio. Então, realmente uma academia, vocês tem que procurar uma academia pra... Vai ter um pique de treinamento, né, tio? Mas, tio, sem bater na minha traseira, irmão. Então, você tem que procurar uma academia que realmente vai te fazer bem. Que você tá ali, que você tá com objetivo, né? E a academia é super lotada. Como é que você vai ter objetivo, tio? Você vai ficar três anos pra fazer o exercício, cara? Se for com seus amigos, então piorou. Que você vai ter que esperar uns cinco, seis, mano. Vai esperar mais seis amigos se eu fazer o exercício. Então, pra mim, eu acho que acaba a intensidade, né? Do treino. Acaba ficando chato ir treinar. Caramba, parece que só existe essa academia, tio. Essa academia é pra quem já tem quem tá mais avançado. Né? Eu procuro resultados rápidos. Treino intenso, legal. Vai quarenta minutos, treina. O quarenta minutos, uai. Uma hora, você faz vinte minutos de esteira. Ó. Tá certa, tio. Aí você faz vinte minutos de esteira e trinta minutos de treino, certo? Treinar dois, dois, né? Dois músculos, um maior, outro menor. Tipo, peito e tríceps, no caso. Né? Costas e bíceps. E assim por diante. Aí você treina o treino rápido, intenso. Vai ficar três anos treinando, tio. Vai ficar três anos fazendo três horas pra treinar. Eu fiquei, você é louco? Tão cheio que eu resolvi parar. Fiz uma bicicletinha lá quando a mina saiu e eu vim embora. E realmente não dá. Então vamos aqui no set. Trocar ideia com o Claudio. Pra academia que eu treinava quando eu tava ficando gigantinho. Gigantinho. Deixa eu cair dar com ele. Que é academia. E logo menos na cidade de volta. Até o próximo episódio. Com mais papo maromba. Maromba. Maromba.